Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas. Às vezes a gente faz algumas previsões, a gente é chamado de doido, chamar taxado de maluco, taxado de uma pessoa sem noção. Mas, desde ontem, eu estou com um problema na minha cabeça, que não é um problema de saúde minha, mas de alguém muito importante na televisão. E eu queria que vocês que me escutam, que vocês que me seguem nas redes sociais, que vocês gravem essa live, para amanhã ou depois, se alguém de vocês... Obrigado, Marcia. Marcia, que Deus te abençoe. Meu Deus do céu, obrigado pelo apoio, eu te amo, viu? Eu... É tão difícil quando você vê as coisas, e às vezes você comenta, e às vezes tem gente que às vezes não escuta a gente. Não escuta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando foi para acontecer a morte do Marcelo Rezende? Oito meses antes, eu fiz as previsões do Marcelo Rezende, lá da Record, eu vi que algo acontecia com ele, nem doente ele estava. E eu fiz um vídeo, tem vídeo gravado até aí, e eu comentei do que eu vi aqui, infelizmente, eu vi um grande apresentador, e ainda expliquei detalhes. Nossa Senhora, eu fui bombardeado. Comandante Hamilton foi atrás de mim, lá no Braz, para conversar comigo, para falar comigo, para conversar comigo, relacionado a essa situação. Olha, você mexeu com a caixa de marimbondo, não sei o quê. Eu falei, comandante, isso aqui é o que eu estou vendo, eu não posso mentir. É o que eu estou vendo. Ele foi falar comigo, comandante Hamilton. Ele está vivo, é para todo mundo ver ele falando comigo, lá no Braz. E hoje, eu estou com o pepino na ponta da língua, desde ontem, quando eu estava fazendo um pedido para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Quando eu falava das doações que eu ia mandar lá para o Rio Grande do Sul, me apareceu esse fato. E eu não estou conseguindo atender meus clientes, toda hora eu estou vendo essa pessoa andando na minha frente, pedindo socorro. uma pessoa bastante famosa na televisão, essa pessoa está passando por problemas muito difíceis, pelo menos é o que eu vi. Essa pessoa, você não vê essa pessoa comentar esse tipo de coisa na televisão, você não vê essa pessoa, você vê essa pessoa brincando, você vê essa pessoa na internet, em todos os canais de televisão, em alguns canais de televisão, nesse canal de televisão que é muito grande no Brasil, em rede nacional, essa pessoa fazendo as pessoas sorrir, essas pessoas fazendo as pessoas admirá-lo. Uma pessoa amada, mas uma pessoa fechada. Uma pessoa que não comenta a sua vida para ninguém. Uma pessoa, essa pessoa que eu vou comentar para vocês aqui agora, que eu estou vendo, e eu até peço a pessoa, e se alguém tiver, se essa pessoa ver que eu estiver mentindo, pode me processar. Por gentileza, se essa pessoa estiver me vendo, que vai ficar sabendo agora, o que eu vou falar aqui agora, essa pessoa está entrando em depressão. Essa pessoa faz um programa de televisão muito famoso no Brasil. Essa pessoa está em depressão. Eu vejo essa pessoa num buraco, num buraco, socado num poço, de algumas centenas de metros, que na verdade, não é centenas de metros. se realmente as pessoas que gostam dessa pessoa na televisão, quando eu falo as pessoas, estou dizendo as pessoas superiores, superiores essas pessoas, se tiverem boa vontade, caráter, carinho, pelo trabalho dessa pessoa, quando eu ouvir essa pessoa, vai entrar em contato. Quando eu ouvir eu falar o nome dessa pessoa, de televisão, vai entrar em contato com essa pessoa e perguntar. E se eu estiver mentindo, que essas pessoas de televisão, superiores a essas pessoas, que eu vou falar o nome, mete o pau em mim na internet, pode acabar comigo com a minha raça, pode falar o que quiser de mim na internet, pode me processar, pode mandar a polícia me prender, porque para mim fazer o que eu estou a favor fazer aqui agora, é difícil ter que falar de uma pessoa que está vivo, mas que está morto. a pessoa que sorri durante a noite e chora durante o dia, dentro de casa, com a família, pelo menos é o que eu vi. Se eu estiver mentindo, essa pessoa depois, pode pegar a internet, a mesma televisão, a mesma internet aqui agora, ou na televisão que essa pessoa trabalha, e me quer o pau nesse convidente. Pode falar que eu sou sem vergonha, vagabundo, o que quiserem, se eu estiver errado. E vocês que me seguem, e vocês que não gostam de mim, vocês que meia dúzia aí que é infiltrado com outras pessoas aí, a máfia da mentira, que gosta de ficar copiando e falando bobagem na internet de mim, então prestem atenção para vocês entenderem. Gente, existe uma pessoa que é da televisão, todos os dias na televisão. Essa pessoa, durante a noite, quantas pessoas sorri com essa pessoa? Quantas pessoas durante a noite, na sua casa, assiste a esse programa de televisão, e vê essa pessoa sorrindo, brincando, causando, fazendo aquele programa de televisão, as pessoas mais felizes. Porque eu conto, essa pessoa que eu vou falar aqui agora, trabalha em um dos maiores programas de televisão, todos os dias na televisão. E essa pessoa está em depressão, essa pessoa está se entrando em depressão. Eu vejo essa pessoa com problemas sérios, com justiça. Eu vejo essa pessoa com problemas seríssimos, financeiramente. Eu vejo essa pessoa, essa pessoa faltando vender até as roupas, até a roupa do corpo, para tentar resolver problemas perante a lei. Mas que, infelizmente, não tem um apoio daqueles que poderiam fazer o melhor por ele. daqueles que todos os dias está com ele na rede social, talvez não saiba, porque essa pessoa talvez não comenta, nem com seus superiores na televisão. Essa pessoa trabalha no SBT. No SBT. Todos os dias, num programa de televisão, fazendo as pessoas sorrirem. Todos os dias, fazendo as pessoas dar risada. essa pessoa pode parar, pode me escraxar aí agora e falar que é mentira. Pode me escraxar, me xingar do que quiser. Pode me denunciar se quiser. Porque o que eu estou fazendo aqui é um crime, se eu estiver mentindo. Então, preste atenção. Eu vejo essa pessoa de ontem para cá, andando na minha frente, na frente das pessoas, como se estivesse tentando, pedindo socorro. É a pessoa lá embaixo, num buraco, pedindo socorro dentro de casa. Saiu daquele buraco para cá, para a rua, para trabalhar na televisão, sorrindo, brincando, fazendo todo mundo sorrir. É um dos maiores palhaços na televisão, naquele horário. Um do canal de televisão com mais audiência tem no Brasil. Tá? Eu estou falando de um homem que tem um apelido de Santos. Trabalha com o senhor Ratinho. E eu queria falar com o senhor Ratinho, que é um homem sério, um homem milionário, um homem cheio de dinheiro, um homem que não sabe não pôr mais dinheiro em empresa no Brasil. Eu acho que o senhor deveria sentar com o seu funcionário e ver quem é aquele funcionário que está chorando no seu trabalho. Sorrir no seu trabalho e chorando dentro de casa. Há um ponto de tentar se matar, há um ponto de tentar fazer uma loucura com ele próprio. Tá? Porque está passando por depressão, está passando por problemas de saúde. Difícil que eu não vou citar os nomes aqui, porque para não errar, porque está passando por problemas, com vários problemas de saúde. Mas problema, aquela pessoa que está sorrindo com aquele narigão desse tamanho do programa do Ratinho, fazendo o programa do Ratinho, enaltecer cada vez mais, porque é um dos melhores que pegamos de televisão na semana para todo mundo assistir, a quem eu sou fã. mas eu não posso deixar de avisar se isso estiver ocorrendo e for mentira minha. Eu quero que o Ratinho pegue o programa de televisão dela, usa ele como arma, me xingando de tudo enquanto é nome. Tá? Eu vejo o seu funcionário Santos em depressão. Há um ponto de fazer uma própria loucura com ele. Com alguns problemas de saúde pesadas. E olha que eu não tenho comentado com essa pessoa. Duvido que alguém na internet, algum ser humano, que pare na televisão na frente de uma câmera que vai aceitar alguém e falar o que eu estou falando que é agora da vida dele. Se eu estiver errado, seu Ratinho, você pode ir na televisão. Mas eu acho o mínimo que você pode fazer é ajudar essa pessoa. É o mínimo. Porque essa pessoa faz parte do seu programa e além disso, uma das pessoas mais engraçadas junto com Faxinildo, Marquito e outras coisas a mais aí na sua televisão. E eu tenho certeza que o senhor não deve saber disso. não é possível. Um homem que nem o senhor que tem um caráter, um homem direito, um homem honesto, um homem que ajuda tanta gente e já ajudou tanta gente. Tá? O senhor vai deixar um funcionário do senhor fazer uma loucura amanhã ou depois que morrer? O senhor vai fazer comigo que nem o Geraldo Luiz fez. O Geraldo Luiz, quando eu fiz as previsões lá atrás, eu acho que entrava por um lado e entrava por outro porque eu não acredito nem nele. Às vezes, que o dia que eu vou estar no programa dele, eu vou fazer ele sair do armário. de um jeito ou do outro. Vou contar a história dele ao vivo, pra vocês verem. Então, preste atenção ao ratinho da televisão. Hoje, eu estou aqui falando com o senhor. Senta com esse funcionário. Se eu estiver mentindo, o senhor pode escraxar aí na internet. O seu funcionário está a ponto de se matar. O seu funcionário Santos está a ponto de fazer uma loucura com ele próprio. A esposa desse homem, aqui o que eu vejo, essa mulher loira, que tem uma mulher loira, cortinha, passando na minha frente pedindo socorro, tá? Ninguém desses não ligaram pedindo nada pra mim. Mas eu vejo isso. Tá entendendo? O seu funcionário chega na ponte de fazer uma loucura com ele próprio por problemas de saúde, por problemas financeiros, por problemas que o senhor pode resolver de um dia por outro. O senhor não é o médico, mas nem todas as pessoas ficam doentes com problema de saúde. Às vezes, um problema familiar, um problema financeiro que a pessoa tem, pelo menos, é o que eu vejo aqui. Tá entendendo? Ajude esse homem. Eu vejo isso. Tá? Lamentavelmente. Eu sou Carlinhos Vidente. Ana Carolina, tudo bem, Ana? Olá, bom dia, bom dia você família, bom dia gente, você que está chegando agora. Você que é seguidor, é seguidor do Carlinhos Vidente aqui no Instagram, no SOS Underline Carlinhos Oficial. Que Deus abençoe vocês. Hoje, as primeiras 50 pessoas que já entraram em contato com o escritório, no Instituto SOS Carlinhos e faziam uma doação lá de 100 reais. A gente vai estar ajudando muita gente, como já exulto, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pães para o Brasil inteiro, todo mundo assiste o meu trabalho solidário em todo lugar do Brasil e está lá. Nós já mandamos para o Rio Grande do Sul cerca de mais de 13 toneladas de alimentos, mais de 2 mil kits de produtos de higiene, graças a Deus. E se você puder nos ajudar, de qualquer lugar do Brasil, você pode estar ajudando do mundo. Você vai estar me ajudando a levar comida na mesa de quem precisa. E ao mesmo tempo, e a gente ainda divide ainda com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, porque só Deus sabe o carinho que eu tenho por esse povo. Você simplesmente pode estar fazendo por aqui, pelo meu instituto. Instituto SOS, Carlinhos. Você pode estar fazendo pelo meu instituto e você vai estar me ajudando a ajudar as pessoas que mais precisam. Eu vou até fazer e mostrar para vocês, porque aqui sai torto, vocês não conseguem enxergar. Olha aí, qualquer doação que vocês quiserem fazer, pode fazer pelo instituto, Pix do Instituto. Está vendo aí? com esse instituto aí, vocês só saem com nota fiscal, tudo que é comprado é com nota fiscal, tudo que é mandado é com nota fiscal, todas as doações que eu faço para mais de 19 mil pessoas no Brasil. Sem qualquer tipo de ajuda política, sem qualquer tipo de ajuda de pessoas com caso político, nós não temos ajuda desse povo. Nem do lado A, nem do lado B, nem do lado vermelho, nem do lado verde, nem do lado nenhum. A gente vê muito é papo furado. Carlos Vidente leva comida no Brasil inteiro através desse instituto que vocês estão vendo aí. Uma ONG com documentação tudo em ordem, você é um empresário, você gostaria de descarregar o seu imposto de renda no meu instituto? Você vai estar me ajudando a poder ajudar as pessoas que mais precisam. E aí estão os telefones para quem quiser entrar em contato com o instituto. Está aí os telefones, você entra em contato, qualquer ajuda sua será bem-vinda para o meu instituto e ainda mais quero lembrar você, você vai estar me ajudando a levar comida aonde tem todas essas tragédias que não é só no Rio Grande do Sul, porque o que está vindo por aí vai ser no Rio de Janeiro, vai ser lá em Minas Gerais, vai ser aqui no Paraná, Santa Catarina essa semana já começa a sentir o drama, está entendendo? Bem pesado. Então, eu quero deixar bem claro a vocês, tudo que vocês fazem por mim, vocês vão estar fazendo pelas pessoas. Quem tem vontade de fazer uma consulta comigo, é só fazer uma deposta de R$100,00 nesse instituto, está aí, direto no CNPJ do instituto. Muito cuidado para vocês não entrarem em golpe. O telefone para vocês entrarem em contato, para você ter certeza que está fazendo lá. São esses telefones que estão aí, está vendo? Todos os telefones abaixo do Instituto do SOS. Carlinhos, está aí. Vocês podem entrar na página para vocês conhecerem o trabalho, a quantidade de gente que recebe pães todo final de semana, as doações que a gente faz lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba e outras cidades do Brasil. Até na Bahia a gente fez doação quando mais precisaram de nós. E é assim que funciona o meu trabalho. Se você quiser me ajudar, Carlinhos, eu não quero fazer uma consulta, eu quero fazer uma doação de cinco reais. Tudo bem, qualquer ajuda será bem-vinda, tá bom? Instituto SOS Carlinhos trabalha com transparência e ajuda a servir as pessoas de verdade. Depende de você. Nos ajude a poder servir as pessoas e Deus vai te dar em dobro para você. Pode ter certeza disso. Eu sou pobre, não tenho aonde cair morto, mas posso garantir para vocês, as pessoas me amam e a gente ajuda muita gente. Obrigado. Hoje eu estou vestido com uma blusa riscadinha, cor sim, cor não. Uma blusa cor sim, cor não, tá bom? Quando você vestir uma roupa nesse tom aqui com muito florzinha, vocês podem lembrar de mim. É cor sim, cor não. Amo vocês, fiquem com Deus, eu já estou atendendo. Ah, tem muita gente convidando vocês aí nas redes sociais que não é Carlinhos e Dente. O telefone de contato é 11 933 83 1962. O telefone de contato 11 933 83 1962 para fazer a consulta comigo. 11 933 83 1962 Carlinhos e Dente. 11 933 83 1962 Cuidado, confere para você não entrar em golpe, tá bom, gente? Fica com Deus, amo vocês. Amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.